Apreensão aqui na nossa região, eletrônicos, contrabando, olha lá o carro, tá lotado, tá lotado. Ah, Parra, deixa os caras trabalharem. Gente, sem o imposto não tem jeito, não tem muito o que fazer. Não é o Parra que tá aqui é contra, é a lei brasileira que não permite. Onde é que foi esse flagrante, Guilherme Batista? Boa tarde. Boa tarde, Parra. Foi mais uma vez ali no posto da Polícia Rodoviária Estadual de Rolândia, na PR-986. A gente sabe que as equipes da PRE fazem um trabalho de bastante importância para tentar coibir o transporte de mercadorias irregulares, também o transporte de drogas e, nesse caso, foram encontrados muitos eletrônicos, eletrônicos relacionados à informática. 15 placas-mãe, 32 HDs, 46 memórias, 2 tablets e 22 roteadores. Há, o que tudo indica, mercadorias trazidas do Paraguai que entraram no nosso país sem passar pela alfândega e sem nota fiscal. E é como você bem disse, são mercadorias que são legais aqui dentro do Brasil? Elas são, mas é preciso comprovar a compra desses produtos apresentando nota fiscal. E, nesse caso, a responsável, a motorista desse carro onde tudo isso foi encontrado, não tinha essas notas fiscais. Ela, inclusive, confessou para os policiais que ela tinha sido contratada por uma outra pessoa para buscar essas mercadorias no Paraguai e levar tudo isso lá para o estado de São Paulo e que ela iria receber em troca 10% do valor total dessas mercadorias. A gente trouxe essa semana, inclusive, a questão da operação lá da Polícia Federal, que aprendeu vinhos e outras mercadorias e, por lá, a situação era mais ou menos a mesma, né? Pessoas que eram contratadas, que se passavam por laranjas para ir buscar essas mercadorias no Paraguai em nome de outras pessoas, os verdadeiros responsáveis por isso tudo. Nesse caso, os produtos foram apreendidos, encaminhados para a delegacia da Polícia Federal aqui de Londrina e a motorista do carro vai responder por descaminho. É mais uma apreensão registrada aqui na nossa região. Para mim, Diego, eu quero a próxima apreensão que também foi feita nas últimas horas. Ó, é só produto da maçãzinha, hein, Yogi? Só daquele celular que todo mundo quer ter, né, Parra? O tal iPhone da Apple. E, além dos celulares, também foram apreendidos os MacBooks, que é o computador da Apple, Apple Watch, que são os relógios, se eu não me engano, né? E também mouse, uma grande carga aí de produtos dessa marca tão cobiçada e tudo acabou sendo apreendido ali na PR444 em Arapongas. Na verdade, essa história, ela chama muito a atenção. Todos esses produtos estavam em bolsas, no porta-malas de um carro, que se envolveu em um acidente na PR444. Depois que a batida aconteceu, o responsável pelas mercadorias pegou todas essas bolsas, chamou um motorista de aplicativo e continuou a viagem até um hotel de Arapongas. Mas ele não sabia que as pessoas estavam atentas e que essa informação foi repassada para a Polícia Rodoviária Estadual. Os policiais, então, foram até o hotel e aí o responsável pelos produtos confessou que realmente estava aí com todos esses celulares, computadores guardados dentro do quarto desse hotel. Tudo acabou apreendido, encaminhado para o pátio da Receita Federal aqui de Londrina e mais uma vez o responsável aí deve responder por descaminho, que é ter a mercadoria, né? Mercadoria que é legal aqui no nosso país, mas sem o comprovante, sem a nota fiscal, não pode e a polícia está de olho. Então, 20 celulares. Aí você pergunta para mim, o que acontece com esses telefones, com o computador, com o mouse e com os relógios? O produto que é apreendido pela polícia, pela Receita, que vem do Paraguai sem o devido recolhimento de imposto, tem duas possibilidades. Se ele é um produto droga, cigarro, essas coisas, é destruído, incinerado. Se é um produto falsificado, tipo você tem um relógio original e um relógio falsificado, o falsificado ele é destruído. Agora, se há um produto original e os produtos da Apple, por exemplo, os telefones não podem ser falsificados, ninguém compra um iPhone falsificado, é só o original. Eles são destinados para instituições de caridade. Você lembra quando tem o bazar, por exemplo, do Provopar, da Pai, de alguma creche? A Receita Federal tem convênios com algumas instituições que promovem esses bazares. Aí conseguem vender por um preço mais em conta e assim conseguem alimentar e sustentar o trabalho social importante que eles fazem. Legal, né, gente? É assim. Legal a parte seguinte, mas trazer do Paraguai sem o recolhimento de imposto, você pode trazer 500 dólares. Passou disso, tem que pagar. Se não pagar, aí foi pego, vai acabar sendo fichado e vai responder a processo na justiça.